Em janeiro, o pagamento do Bolsa Família tem início no dia 20 para os beneficiários cujo número de identificação social, o NIS, termina em 1. Quem termina em 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim sucessivamente. São várias datas durante o mês, porque as pessoas recebem na data específica relacionada ao final, ao último número do cartão de cada pessoa. Ou seja, o cartão do Bolsa Família tem um número final e baseado nesse número é que é feito, digamos, a escala de datas de recebimentos. O Bolsa Família atende famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de R$ 89,00 a R$ 178,00 por pessoa. O benefício varia de acordo com o número de crianças e adolescentes até os 17 anos. Todas as pessoas que recebem, que são beneficiárias do Bolsa Família, já têm esse conhecimento, porque a Caixa disponibiliza o calendário, sabe, e os aplicativos também do Bolsa Família hoje disponibilizam. Então, eles têm um calendário e eles acompanham essas datas específicas. Quem pode receber o Bolsa Família? As famílias que vivem com a renda per capita de até R$ 89,00. Ou seja, aquelas famílias que vivem... Ou seja, as pessoas que têm perfil de Bolsa Família são as famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ou seja, as famílias que têm uma per capita de R$ 89,00 e dependendo do número de filhos que se tem em casa, têm direito de receber e o valor varia muito conforme a quantidade de crianças e de adolescentes. A Caixa Econômica Federal administra os pagamentos desde a criação do programa em 2003. O benefício deve ser sacado em agências ou lotéricas desse banco.